Tem algo mais gostoso que dormir coladinho? Com o marido já é bom, mas a gente se olha aí um bebezinho bem gostosinho, bem cheirosinho. É bom demais, não é? Mas há mitos e julgamentos sobre a cama compartilhada. Vamos conversar sobre isso hoje? Meu nome é Daiane dos Anjos, sou mãe, fotógrafa de gestantes e recém-nascido e consultora de amamentação. E esse é o Manual do Recém-Nascido. Quando eu tive meus filhos, eu não sabia que existia esse termo cama compartilhada. O que eu senti era uma vontade enorme de ficar junto deles. Primeiro porque é gostoso, mas também por causa daquelas loucurinhas de mãe. Porque quer ficar olhando se o bebê está ali, se ele está respirando, ou simplesmente para ficar admirando. Quando eu tive a Letícia, minha primeira filha, a gente até montou um quartinho todo bonitinho para ela. Mas chegando da maternidade, não rolou. Por que pensar comigo? A mãe amamenta, não sei. Pega o bebê, coloca para rotar. Então leva até o quarto, deixa no berço, volta para sua cama, dorme uns 20 minutinhos e o bebê chama de novo. E voltamos ao ponto zero. A mãe amamenta, coloca o bebê para rotar, leva até o quartinho, coloca no berço, volta para sua cama, veja, dorme uns 20 minutinhos e o bebê chama. E então? A mãe amamenta, coloca o bebê para rotar, leva até o berço, deixa lá, volta para cama, dorme uns 20 minutinhos e... Começa tudo de novo. O pós-parto já é bastante cansativo. Tanto pela própria recuperação do parto, quanto a adaptação com a nova rotina com o bebê. E a privação do sono é algo que pesa muito. Então tudo o que você puder fazer para facilitar a sua vida, melhor. Não estou querendo dizer que a única maneira correta de se criar um filho é fazendo cama compartilhada. Nada disso. Você vai ver o que é melhor para você e para a sua família. O jeito correto é como vocês se sentem bem. Com a Letícia, eu queria que ela dormisse junto comigo, na mesma cama. Eu sabia que eu não rolaria por cima dela. Até porque nas primeiras noites eu mal dormia mesmo. Mas o meu marido tinha receio. E o médico também não aprovou a ideia. Também porque há riscos. E a grande maioria das sociedades de pediatria contraindicam. Mas também há pesquisas recentes mostrando que a cama compartilhada, feita de maneira segura, pode promover a amamentação. Por exemplo, com a Letícia, o médico também defendeu o ponto dela ter o espacinho dela. Que era importante tanto para ela quanto para mim. No momento eu não concordei muito não. Porque eu achava que o único espaço importante para nós duas era o mesmo. Mas depois eu concordei com ele. Eu vi que ela dormindo no berço dela, eu descansava melhor. Porque até hoje, quando eles vêm dormir na nossa cama, é muito bom. Mas eu acabo me preocupando se eles estão em uma posição boa, se estão cobertos, se não estão na beirada da cama, para cair. Ou seja, eu não descanso. Mas importante, a Lelê dormia no bercinho dela. Mas ele, o berço, ficava coladinho na minha cama. Assim eu dormia sentindo o cheirinho dela e ela o meu. Assim ficava mais fácil de cuidar dela. E eu conseguia descansar entre as mamadas. E o que o médico falou sobre a importância de ter o espaço dela, eu vi que tinha sua razão. Porque ela gostava do berço e reconhecia como o espaço dela. Tanto é que quando nós nos mudamos, ela tinha os quatro meses. E nós nos mudamos antes da mobília. Então o quartinho dela ficou lá. E eu vi que ela sentia falta, que mesmo dormindo comigo na mesma cama, ela não dormia bem. Então, quando chegou o berço, foi o primeiro que a gente montou. Ela ficou muito feliz. Tanto é que ela já passou a dormir no quartinho dela nessa idade. Porque foi muito tranquilo. E, para minha sorte, nessa idade, ela já dormia umas seis, sete horas seguidas. Não estou dizendo que tenha que ser assim com você. Que o bebê tem que dormir até os quatro meses com a mãe e depois dormir no quarto dele. Não! Para mim, foi natural dessa maneira. Mas para você, pode ser diferente. Cada família, cada mãe e cada bebê tem o seu próprio tempo. Com o Davi, por exemplo, já foi um pouco diferente. A gente até montou um quartinho para ele. Mas eu sabia que ele não usaria para dormir. Então a gente ganhou um mini berço. Desses que acopla na cama, sabe? Ele tem uma lateral que dá para baixar. Ou às vezes vem sem. E você acopla e encosta bem na cama. É bem legal para o bebê dormir e ficar junto da mãe. Ele dormiu ali até realmente não caber mais. Até os quatro, cinco meses. E então mudamos para o berço. Mas ainda assim, do lado da minha cama. Aqui já morávamos em outra casa. E o quarto era grande. Ele mamava na mamadeira várias vezes à noite. Então para mim era mais fácil manter ele ali do meu lado. Que eu podia cuidar dele e descansar melhor. Veja que a promessa de dar mamadeira para o bebê dormir a noite toda é um tanto falha. E foi assim como Davi até um aninho e pouco dele. Até que nos mudamos de novo. E colocamos ele para dividir o quarto com a Letícia. No início ficamos apreensivos. Mas ele adorou dividir o quarto com a irmã. Foi bem natural. Eu sofri um pouco mais do que ele. Mas ele adorou a ideia. E assim como a Letícia, o Davi sempre gostou muito da caminha dele. Às vezes eu tentava fazer ele dormir comigo. Mas ele não queria. E era só colocá-lo no berço que ele pegava no sono. Claro que hoje é diferente. Eles adoram o quartinho deles e dormem lá. Mas às vezes vem para a nossa cama. A gente adora. A gente curte. Mas dormir mesmo, eu e o Bruno não conseguimos. Então a gente fica um pouquinho. E logo manda eles de volta para a caminha deles. Cada família vai encontrar o seu jeito. E o legal, para quem gosta da ideia da cama compartilhada. É que há vários acessórios para ajudar. Tem esse mini berço que eu falei para vocês. Que é a copla na cama. Tem os Moisés. Que dá para você deixar tanto do lado da mãe. Quanto entre o casal. E também há os ninhos. Uns ninhos que você coloca no meio da cama. Entre o casal. Que limitam o espaço tanto para o bebê. Quanto para os pais. É bem legal. Essa maneira de dormir com o bebê. Foi boa para a minha família. Talvez para a sua seja um pouco diferente. Ou talvez você prefira. Que o bebê durma no quartinho dele. Desde sempre. E tudo bem. Não há certo ou errado. O certo é o que for bom para a sua família. E o errado é ficar criticando. Quem faz diferente do que você pensa. Então vamos falar. Das críticas e palpites. Que essa ideia de cama compartilhada. Sempre traz. Primeiro. A intimidade do casal. Bom. Intimidade. Acho que estamos falando de sexo. Não é mesmo? Bom. Primeiro que. Quando o casal tem um filho. A última coisa que eles vão pensar. É nessa intimidade. Porque estão cansados. O bebê demanda muito. Da energia deles. Todo o cuidado deles. Está voltado ao bebê. E quando sobra um tempinho. Acho que eles vão gastar melhor. É descansando. Mas também. Quando a vontade de vir. Há outras possibilidades. Não existe só a cama. Para você ter intimidade com o marido. O casal pode. E vai explorar o resto da casa. Segundo. O fim do casamento. Que geralmente está ligado ao item número 1. Sempre há história sobre isso. Mas convenhamos. Não é nem justo. O bebê terá culpa do fim de um relacionamento. Só porque está dormindo ali. Junto da mãe. Eu concordo que quando nasce um bebê. O relacionamento é colocado meio que em prova. Porque não é fácil. Nem para o homem. E nem para a mulher. Mas isso passa. E acaba unindo mais ainda o casal. Claro. Se o relacionamento já estava bem antes. Porque se a relação já não vai bem. Com a chegada do bebê. Tende a piorar tudo. E fica tudo mais difícil. Mas não é por culpa do bebê. E sim porque o relacionamento já não ia bem antes. Terceiro. Dependência emocional. Gente. Quem que não é dependente emocional? Você que está aí me assistindo. Você gosta de fazer tudo sozinha? Eu não gosto. Na verdade eu gosto de companhia. E outra. Os bebês são muito dependentes sim. Eles já nascem assim. Você não precisa fazer nada para isso acontecer. Eles nascem indefesos. E eu acho que a própria natureza espera que eles estejam sempre acompanhados. Porque eles são sim dependentes. Para se alimentar. E para tudo. Mas isso vai passar. Eles vão buscar a própria independência. No tempo deles. Eu gosto de companhia. Mas não durmo na cama dos meus pais até hoje. E olha que eu já dormi muito. Quarto. A praga. Seu filho nunca mais sairá da sua cama. Na boa. Eu não conheço nenhum adulto que durma na mesma cama da mãe ou do pai. Tem até os que moram na mesma casa. Mas em quartos separados. Seu filho vai sim se interessar pelo quartinho dele. Aos poucos. Com o tempo. Quando aquela família. Decidir que não é mais legal dormir junto na mesma cama ou no mesmo quarto. É natural. Não precisa complicar. Quinto. O risco da morte súbita. Esse eu acho que é o maior medo dos pais, dos pediatras e de todo mundo. É claro. Há risco sim. Mas como também há risco com o bebê dormindo no berço dele lá no quarto dele. A diferença. Na minha opinião. É que o bebê estando longe. Fica mais difícil de perceber. E até atendê-lo em qualquer ajuda que ele precise. E há maneiras seguras de se compartilhar a cama. A cama compartilhada deve ser feita sempre na cama. Uma superfície plana. Nunca no sofá. Ou em colchões de água ou de ar. O bebê deve ficar sempre do lado da mãe. Porque a mãe tem sensibilidade aos movimentos do bebê. E mesmo dormindo tem uma maior consciência de que o bebê está ali do lado. Do que o pai. O quarto deve ser bem ventilado. Obite por usar poucas cobertas. Se estiver frio, prefira usar pijamas mais quentinhos. Nunca cubra o bebê até o peitinho. Porque o rostinho dele deve estar sempre livre. A cama deve estar o mais livre possível. Sem muitas cobertas, almofadas ou travesseiros que possam cair no rostinho do bebê. A cama compartilhada é contraindicada em casos de bebês prematuros. Ou se um dos pais fez uso de drogas, álcool ou cigarro. Fora isso, seja feliz. Não há motivos para você não pegar o seu bebê no colo. Dar carinho ou então dormir juntinho. Dormir junto também promove a amamentação. A produção de leite. Porque o bebê está ali junto dela. Fica mais fácil tanto dela dar o peito quanto ela descansar. Quem complica tudo somos nós, adultos. Siga seu instinto, sua intuição, que tudo ficará bem. Veja o que é melhor para você e sua família. O que os outros dizem é problema deles. Curta mesmo o seu bebê. Porque como diz nosso mantra de mães, vai passar. E ele vai crescer. E para a nossa sorte, dependentes emocionais sim. Do nosso amor, do nosso carinho. Assim como nós somos também. Do amor que temos pelos nossos pais, amigos e de todos que amamos. Esse foi o nosso vídeo sobre cama compartilhada. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Que tenha sido legal. Comenta. Me conta como foi sua experiência. Eu vou gostar de ler. Curte o nosso vídeo se você gostou. E se inscreve no nosso canal para saber dos próximos. Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.